Eita, eu nem sei o que aconteceu com a Ladybug, ela sumiu, ela falou pra eu encontrar ela aqui E aparentemente ela está não aqui né, ela está em outro lugar, galera, eu não sei Mas deixa uma ação já, comenta aí a hashtag, deixa eu ver a hashtag, gato no ar, porque eu sou bonitão E eu fiquei de encontrar a minha namorada ali naquela Ladybug, então eu vou tentar procurar ela Se alguém raptou ela, ó, vai tomar logo aqui um socão Ai, 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 aliás, tem que ir pro hospital procurar ela, vai se acontecer algum acidente E ela está precisando da minha ajuda de super-herói, gente, não é possível Ai, não é possível que, ah, não, 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 nada aconteceu com ela Eu não posso ficar pensando nisso, dessas coisas meio assustadoras né Ai, eu não aguento passar nervoso, se eu ficar assustado com alguma coisa disso Tipo, que a Ladybug estiver correndo perigo de vida Ai, não, esqueci o que é quebrado, eu posso ficar mal da saúde, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa Quer dizer, ansioso, sou gato no ar, calma Ai, galera, vou lá pegar ali meu carrozinho ali, vou descobrir aonde que a Ladybug está Por onde que ela está, porque ela não apareceu aqui E bora lá, quer ver, ó, vou usar o poder cinético, ó, um, dois, três e... Ai, que isso, viu, saí do outro lado, ó Vamos pegar esse carrinho aqui que é meu, só que eu esqueci a chave, ó, é Aí eu tenho que pegar desse jeito, galera, esqueci a chave, fazer o que, né Ui, 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 ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Ai, só vamos tomar uma ligação aqui Beleza, galera, bora pra onde? Procurar a Ladybug e descobrir o que está acontecendo Aonde que ela está, sai da frente, pessoal, sai da frente Que o carrinho aqui é pequeno, mas ele, ele mata a pessoa Que que é isso, galera, não deu certo, não Desculpa que ele estacionou esse carro aí, é prejuízo, hein Ai, bora aqui, deixa eu ver Olha que carro da horas aqui, nunca vi um carro desse Ô, tá jogando pra cima de mim Tá jogando pra cima de mim, só que por isso Perdeu o carro, desce do carro, vai, vai, bora Bora, bora, que isso, tá me arrastando Ah, não, não vou deixar ele aqui barato Não vou deixar ele aqui barato Sai do carro, bora, sai do carro Bora tomar porrada agora, vocês estão doidos aí Vocês estão, sai, isso mesmo Perdeu, vou levar logo a perua Porque se a Ladybug inventar de levar alguns amigos Já tem muito espaço aqui Nossa, que da hora aqui dentro, né, galera Olha isso, ó Vixe, que carro velho, mas gostei Bora, não, não, aonde que será que está a Ladybug aqui? Ai, esse carro aqui é muito lento Ai, pessoal, eu não vou aguentar Eu acho que a bebê vai nascer aqui, amor Margaret Nett, sei lá o seu nome que vai ser Mas eu acho que você vai nascer, eu não aguento mais Ai, meu Deus Ai, força, vai Força Ai, ui Gato Noi, cadê você? Ua Ah, que é isso? Ai, mamãe, nasci Ai, nasci Mãe, dá licença Eu nasci Ai, olha como que chama Uma perichinha bonita Ai, que bonita Que joelha Ai, mamãe Eu vou procurar seu papai Nossa, eu nasci Eu nasci Eu nasci Estou no mundo Papai Alguém me dá carona Dá carona aí, parceiro Pô, parça Dá carona aqui Rapidinho Rapidinho Eu vou roubar, então Vou roubar Não me dá carona Eu vou roubar o carro de vocês Tchau, menor Vai embora aí O menorzão aí Ai, gente Eu roubei já o carro de a pessoa Eu sou um bebê Dali Eu sou Eu sou Pida louca Isso é mesmo Vai Não brinca comigo não Não, pequeno Está na frente Está na frente, pessoal Está na frente Tudo passando, meu Oxe Ai, está zoando Ai, está zoando muito Eu ia aqui no mercado Comprar uma Camadeira Está na frente, caraca Oxe, que é isso Ai, ai Deixa eu passar para cá Ai, deixa eu ver aqui No slide Nessa rua Tem um mercado Bem para cá, né Ai, acho que é aqui Ai, deixa eu respeitar O sinal Porque eu sou Uma pessoa De educação Eu sou Eu sou uma pessoa De educação Ai, polícia 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 Foge 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 também Ai Meu Deus Que é isso Meu Ai, também que eu saí do carro Antes, né Mesmo livre Ai, gente Será que acontece o que Com o bebê Ai, eu estou Estou viva Estou 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 Tudo bem Meu carro não explodiu Meu carro não explodiu Não Ai, eu vou fazer isso De novo Foi muito legal Calma aí Deixa eu fazer isso de novo Sem querer agora Sem querer A última vez Não estava em fazer Mas agora Vou fazer de novo Ai, que legal Fazer isso Eu torei Eu torei Ai, eu to aqui Lelo, Lelo, Lelo Não sei Não me pega Não Que é isso Ai Ai, que legal Eu poderia explodir tudo Aqui, né Ah, mas tudo bem Ai, eu sou A filha da Ladybug A Marinette Ai, também Ixi, galera Eu acho que ferrou Tipo o bebê, tá bom Ó Ai, eu achei que meu pai e minha mãe Tá bem na frente, ó Eu tô conversando sobre alguma coisa Ai, que será que eu tô conversando Vamos saber Calma, calma Será que eu tô conversando Pra mim Ai, me pegar de volta Eu que não vou voltar pra então Ai, eu vou ficar Ficar espiando Vamos ver quem tá conversando Ai, Ladybug Eu não acredito Que você teve a nossa filha E você deixou ela fugir Não, não Calma aí A gente tem que procurar ela Porque ela pode estar correndo perigo Ou Ela que tá sendo perigo, né Porque ela pode ser maluca Ai, ai, ai Ai, é muito fácil Você assim me acusar, né Você nem tava lá O pai irresponsável Eu pelo menos tive ela E deu o nome dela De Margarinete Reti Charrete Você nem tava lá O seu Seu irresponsável Próxima vez Quando tiver uma filha Você aparece, tá bom Agora trate de procurar ela Acha ela E trazer ela aqui pra mim Eu vou ficar bem aqui de boa Não quero saber Pessoal, vocês escutaram isso? Não, não, ainda não Eu não vou voltar pra cá, não Eu vou bem Atacar uma bazuca neles Vai Espera aí, ô Toma Isso Ah, eles vão morrer Aqui de novo Vai Os dois Eu quero saber Eu sou filho de vocês Eu não vou voltar pra 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 Eu sou uma belezinha maluca E eu me mando em mim Memo É isso Memo Não gostou? Não gostou? Pega aí Eu vou dar tiro de vocês Vai mãe Fica aí Descolhida Memo É isso Memo Senão eu vou tomar Chiro de bazuca Isso aí Não quero saber Tá Gente Eu amo Tá lendo Eu vou embora Vou embora Me dá salão no equipe pessoal Dá salão no equipe pessoal Ai Quero calona Meu Deus Mas dá salão também não Toma aí Ai Que isso É É Bambi Ai É bazuca de bombinha Eu não mato aqui não Agora que eu fui ver Mata assim Tem fogo Ai Então toma esse tiro Toma esse tiro Ó Não vai me dar calona Toma tiro Toma tiro Toma tiro Eu sou uma filha louca Ai meu Deus Ai Me atropelou aqui Ai que maluquice Ninguém mais obedece o bebê Meu Deus Que isso Ai Eu não gosto mais de beber não Eu vou procurar meu namoradinho aí Tá bom Ai Dá licença Se meu namoradinho estiver me traindo Eu vou dar um tiro também nele Quero saber não Manda ele tudo aqui ó Tem tudo mesmo no nome de vocês E é isso Ai que palhaçada Esse mundo aqui é uma palhaçada Quem disse que eu nasci pra ser mandada Eu sou uma doida Eu sou uma doida Vai fugir de mim Vá fugir de mim Tu toma também Ai vambora Vambora A polícia chegou assim Vambora 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 Tchau.